Quero falar hoje sobre a vida, a obra e a pessoa dos apóstolos, iniciar hoje um estudo a respeito disso, tá? E porquê pastor Jadeu? Porque os apóstolos irmãos, acima de tudo, acima de tudo, eles tiveram muitas obras importantes que a gente vai colocar aqui, obra peculiar que Deus deu apenas a eles para fazer e que ninguém mais fez e nem jamais fará, mas acima de tudo irmãos apóstolos, eles foram exemplos para a igreja, os apóstolos eles eram testemunhos vivos, exemplos, exemplos de uma vida irrepreensível, de uma vida justa, de uma vida santa, exemplos de obediência, de submissão a Deus, de renúncia, o próprio Paulo, um desses apóstolos, escreveu e disse para a igreja de Corinto, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Paulo dizia isso sabendo, vocês tem muitos pastores, líderes, tutores, professores, mas pai espiritual, vocês só tem um que sou eu, Paulo, e eu peço que vocês sejam meus imitadores, então os apóstolos, irmãos, eles eram pessoas dignas de ser imitados, homens que viveram de uma forma que nós devemos aprender e ver o exemplo deles e aplicar para a nossa vida, então a mensagem não tem apenas o sentido de trazer conhecimento, mas também de nos impactar, de nos levar a rever a nossa conduta, de rever o nosso cristianismo, nos levar a olhar para esses homens de Deus que eram carne e osso como nós, falhos, frágios, imperfeitos, fracos muitas vezes, mas que foram homens e irmãos que foram fiéis até a morte, então além de trazer conhecimento, graça para nossas vidas, eu espero que essa doutrina, essa mensagem, essa mensagem, esse ensinamento sobre a vida dos apóstolos, ela traga um impacto para a nossa vida, de modo que venha a mudar, de modo que depois dessa mensagem, nós possamos sair daqui, desses estudos, impactados ao ponto de querer ser um apóstolo Paulo, de querer ser um apóstolo Pedro, de querer ser um apóstolo João, por exemplo, enfim, não de querer se intitular apóstolo, não estou dizendo isso, mas de querer de fato imitar, viver como eles, andar como eles, pregar como eles, orar como eles, realmente renunciar como eles, ter autoridade como eles, enfim, ter amor a Deus como eles, amor a Cristo, amor ao Evangelho, zelo pela verdade como eles tiveram, então nós possamos de fato ser irmãos impactados com esses estudos em nome de Jesus, então queridos, olha, todos nós sabemos, que o Senhor Jesus, ele escolheu, quantos apóstolos irmão? Doze, ele escolheu doze homens, a quem ele deu o nome de apóstolos, e essa palavra grega, apóstola, que já usando o material que eu ganhei agora né, na última semana, do irmão Clodoaldo, no grego, a palavra apóstolos, ela significa, olha o que ela significa, é delegado, alguém que recebeu uma comissão, um embaixador do Evangelho, uma pessoa oficialmente comissionada pelo próprio Cristo, ou seja, alguém que Cristo falou diretamente com ele, e deu a ele uma obra, por exemplo, se o pastor Zezinho chegasse e desse uma tarefa para você fazer, você ia ficar feliz, poxa vida, o pastor Zezinho me deu uma tarefa para me fazer, né, se o evangelista Heitor chegasse e desse uma tarefa para você fazer, lhe comissionasse a realizar alguma obra, você ia ficar feliz, né, mas aqui no caso irmão, foi Cristo, foi Cristo quem comissionou esses homens, e se o pastor Zezinho, por exemplo, lhe comissionasse de ir até a casa da mãe dele, por exemplo, de pegar um objeto que ela não entregaria para ninguém, a não ser para o Zezinho, que é o filho dela, mas se o Zezinho lhe comissionasse, lhe desse autoridade, para ir lá em nome dele pegar, a mãe dele confiaria e lhe entregaria, porque você estava comissionado por eles, você estaria revestido, né, revestido da comissão, da autoridade, da comissão que o pastor Zezinho passou para você, é como se o próprio Zezinho estivesse lá na mãe dele, por causa da confiança que ele deu a você para ir lá e pegar, então foi isso que, é isso que a palavra apóstolo significa, são aqueles homens que, os únicos homens, homens que Cristo escolheu, doze homens que Cristo escolheu, doze homens que Cristo comissionou, que Cristo falou diretamente com eles, e os enviou a realizar uma obra, por isso eles são chamados de embaixadores de Cristo, por isso eles são chamados irmãos, de apóstolos, que quer dizer enviados por Cristo, né, comissionados pela pessoa do próprio Cristo, nós temos uma referência também, quanto a isso em 2 Coríntios 5, do 19 ao 20, e na nova aliança, amada igreja, na nova aliança, eles foram os únicos, depois de Cristo que receberam a inspiração de Deus, agora presta atenção nisso aqui, tá, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, na nova aliança que começou, né, com Cristo, quando Cristo ali, é, é, celebrou a Santa Ceia, ele estava instituindo um novo pacto, né, e nesse período da nova aliança, do novo testamento, mais popularmente falando, do novo pacto, do início do novo pacto, para cá, tá, até hoje, tá, somente esses apóstolos, receberam a inspiração de Deus, ninguém mais recebeu a inspiração de Deus, somente esses doze homens, esses homens, receberam a inspiração de Deus, agora, porquê pastor? O que que é inspiração? Presta atenção nisso aqui, enquanto eu mergulhava irmãos, nesse assunto, para entender isso irmão, eu fiquei ali, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa linda e maravilhosa, olha porque que apenas eles receberam a inspiração, e ninguém mais recebeu, e ninguém mais recebeu, e nem receberá, porquê? Inspiração, no grego, tem uma palavra aqui que eu não sei dizer, né, é, peró, peró, que significa, olha aí, produzir, mas deixar que ele conduza, você vai já entender, ser levado como um barco diante do vento, ser movido, mover-se com o vento, um sinônimo, é, de inspiração no grego, apokeo, que significa, gerar, dar a luz, produzir, dar cria, por transposição, agora, eu vou explicar para vocês, o que significa isso, né, porque por enquanto, ninguém entendeu quase nada, inspirado significa o quê? Que o próprio Deus, gerava neles, as palavras e as obras, para revelar, a sua vontade e a sua doutrina, as coisas eternas e ocultas, o próprio Deus, quem revelava, a palavra, a doutrina, as coisas escondidas, eternas e ocultas, era o próprio Deus quem revelava, nada era feito, pela criatividade ou pela sabedoria humana, mas por ação direta e presente do próprio Deus, era, era algo, não era algo criado pela, ou seja, o Evangelho não foi uma coisa criada pela inteligência dos apóstolos, não foi uma coisa inventada pela capacidade deles, mas foi uma ação, uma operação realizada pela pessoa presente ali, pela pessoa presente ali, do próprio Deus, nós temos a referência disso, 1 Coríntios 2, no verso 13 e 2 Pedro 1, no verso 21, tá, se você quiser conferir, a gente pode abrir, 1 Coríntios 2, no verso 13 1 Coríntios 2, no verso 18, já comenta a introdução, vai dar tempo da gente ler, alguns versículos o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2, no verso 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, Mas com as que o Espírito Santo ensina Comparando as coisas espirituais Com as espirituais Paulo tinha consciência Que a palavra que ele trazia Que o ensinamento que ele trazia Que a capacidade, a inteligência, a doutrina O ensinamento que ele trazia Não era invencionice dele Não era pela capacidade humana dele Ele disse aqui Mas eram as palavras que o próprio Espírito de Deus É, ensinava Falava Por meio deles Em 2 Pedro 1 Lá no final da Bíblia 2 Pedro Capítulo 1 2 Pedro capítulo 1 Versículo de número 21 Ele diz Porque a profecia nunca foi produzida Pela vontade de homem algum Mas Mas os homens santos de Deus falaram Inspirados pelo Espírito Santo Aqui mais uma vez está dizendo o quê? Que a mensagem que tantos profetas Como os apóstolos traziam Né? Porque os apóstolos foram comparados aos profetas Na questão da inspiração Não era criado pela mente deles Não era aquela coisa Olha, eis que eu te digo Não era aquela coisa Olha, Deus está me revelando isso ou aquilo Não era aquela coisa Olha, meu irmão Eu estou vendo Uma bandeja de ouro Eu estou O profetizar Vai, meu irmão Vem cá que eu vou profetizar Sua vida Para você prosperar Para você ganhar dinheiro Não, não era Esse tipo de ação Tá? Ele diz que a inspiração A profecia A palavra de Deus Ela nunca foi Revelada pela vontade do homem Ela nunca foi ministrada ou dada Pela inteligência humana Pela capacidade humana Ou porque o homem quis Mas ele diz que isso era O sopro do próprio Deus A ação do próprio Deus A atuação do próprio Deus Na vida daqueles homens Era o próprio Deus falando Na pessoa daqueles homens Né? Os apóstolos produziam Mas produziam pela operação direta E presente do próprio Deus neles Olha aí Os apóstolos produziam muito Produziram Fizeram grandes obras Fizeram Mas eles produziram Pela ação Da presença Do próprio Deus Na vida deles Era o próprio Deus Que estava ali Na vida deles Realizando a obra Passava Era algo, irmãos A inspiração era algo Que passava de Deus Para eles Era um tipo de transferência Onde se mantinha A ligação Com o ponto Original Que é Deus E trazia para a humanidade Por meio dos apóstolos Presta atenção O que é isso que eu falei É como se fosse Uma mangueira de água Ligada a uma torneira Os apóstolos eram a mangueira Ligados a uma torneira Que é Deus É uma comparação Para você entender O que é isso Era como se fosse Uma mangueira de água Ligada a uma torneira Que despeja a água Mas que a mangueira Está apenas sendo usada Como um canal Para transposição Era isso que os apóstolos eram Você entendeu? Os apóstolos eram ligados No próprio Deus Uma mangueira Você liga a mangueira Lá na torneira Leva a mangueira lá A torneira está lá No canto dela Mas você leva a mangueira lá Dez metros de distância Você está lagoando E a água passando Vem Para o meio daquela mangueira A mangueira está sendo O canal para chegar ali Assim eram os apóstolos Eles estavam ligados Na fonte Na pessoa do próprio Deus E a revelação Que a água Vinha por meio deles E era derramado Sobre a igreja Sobre nós Através da palavra Pregada E através da palavra Escrita Porque eles escreveram Deixaram escrito para nós Deus nos deu essa Essa bênção Em nome de Jesus Né? Amém? Então era isso Que os apóstolos eram 1 Coríntios 15 Versículo 10 Vamos ver 1 Coríntios 15 Versículo 10 Isso é um estudo Irmãos E como eu já disse Um monte de vezes A igreja precisa Quantas pessoas Que faz parte Do nosso próprio ministério Que não veem os cultos De sexta-feira Por exemplo Para ouvir os estudos Que a gente já discute Sexta-feira A gente tem dedicado Esses momentos Mesmo assim De estudos mesmo Né? Cada pregador Fica à vontade Para pregar uma mensagem Genuína e verdadeira E como eu prego Na sexta-feira Então Deus colocou No meu coração Né? Para sempre Estar fazendo um estudo De modo que a gente Tem até chamado Esse culto Né? De uma aula de teologia Tá? Porque é o que nós Estamos aprendendo aqui É teologia pura Certo? Então 1 Coríntios 15 Versículo 10 Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça Para comigo Não se fez vã Antes trabalhei muito mais Do que todos eles Todavia não eu Mas a graça de Deus Comigo O que que Paulo está dizendo Que ele trabalhou Mais do que os outros Mas não era ele Era a graça de Deus Na vida Dele Ou seja Paulo está dizendo Eu sou apenas um tosal Ligado na torneira Que é Deus E a graça dele Flui por meu intermédio Para realizar Essas obras Que vocês estão vendo É? Sem isso amado Sem essa operação De Deus Na vida deles Os apóstolos Jamais Poderiam Ter feito Ou fazer Qualquer coisa Jesus disse em João 15 Verso 5 Né? Porque sem mim Nada podeis Fazer Jesus falou isso Deus estava Nos apóstolos Era uma troca Preste atenção Deus estava Nos apóstolos Né? Era como uma troca De lugar Onde Deus Veio E operava Por meio Deles Mas claro Através do Espírito Santo Deus agia E operava Neles E por meio Deles De um modo Que jamais Faria novamente Por meio De qualquer pessoa Então o que está Colocando aqui Tudo isso aqui Ainda irmão Nós estamos aqui Falando ainda É traduzindo Para o português A palavra Apóstolos No grego A palavra Inspiração No grego Tudo isso aqui Nós estamos falando Ainda É como se fosse A inspiração É como se fosse A substituição Ou seja É como se o próprio Deus tivesse saído Lá do céu Tivesse vindo Para a terra Né? E agindo No lugar Dos apóstolos Só que Por meio Na verdade Dos apóstolos Né? E obviamente Claro Deus não precisou Sair lá do céu Ele fez isso Através do Espírito Do Espírito Santo Né? E é isso Aliás E isso é comprovado Bíblica Historicamente Né? Que ninguém Jamais Foi usado Como os apóstolos Ou vai ser usado Como eles Ninguém jamais Vai receber Essa inspiração Tá? E isso é provado Comprovado Bíblica Historicamente Que jamais Se levantou Alguém Na história Da igreja Operando Com os feitos Apostólicos Tanto Na palavra Inspirada Como Nas obras Realizadas Eles eram Como os antigos Profetas Era como Se o próprio Deus falasse Por intermédio Deles Amém Era como Se o próprio Deus falasse Por intermédio Deles Então Ninguém Jamais É? Agiu Em toda a história Da igreja Foi usado Desta maneira Foi usado Desta forma Como Esse canal Como Esse instrumento Que os apóstolos Foram E Deus Escolheu Esses homens Por que Ali? A gente vai Falar sobre isso No decorrer Dos estudos Porque A nova aliança Tinha nascido O evangelho Que estava Escondido Com Deus Desde O começo De tudo Que ninguém Conhecia Estava escondido Por Deus Agora chegou A hora De Deus Revelar E Deus Queria que Esse evangelho Essas boas novas Do reino de Deus Das mansões Celestiais Das ruas de ouro Da cidade celestial Se espalhasse Pelo mundo Afora A salvação Pela graça Por meio da fé Em Jesus Cristo Esse evangelho Deus queria que Se espalhasse Pelo mundo Afora Aí Deus Foi Pegou Essa mensagem E colocou Nos apóstolos Para os apóstolos Anunciar E ninguém Mais recebeu Essa inspiração Era algo novo Para a humanidade Era algo Era uma revelação Nova Ninguém conhecia Ninguém sabia Aquelas coisas Que Jesus pregou Aquelas coisas Que os apóstolos Pregaram Todo mundo Achou estranho É rei de Deus Cidade de ouro É Ressurreição Dos mortos Alguns até criam Na ressurreição Dos mortos Mas de uma forma Muitas vezes Equivocada É Mas cidade celestial Vida eterna Vida eterna Salvação Por meio da fé Em Jesus Cristo Corpo glorificado Primeira coisa Capítulo 15 E todas as demais Maravilhas Que o evangelho Que as boas novas Trazem Isso estava escondido Aí Deus foi E inspirou os apóstolos Para trazer essa mensagem E quando o último apóstolo Morreu No ano 103 Que foi o apóstolo Do João Há 94 anos A inspiração Acabou-se A mensagem De Deus tinha sido entregue Os apóstolos Escreveram De modo que até hoje Dois mil anos depois É elas que continuam Valendo Que continuam vigorando Então Posteriormente Nós já vimos que Deus Escolheu 12 apóstolos Não foi isso? Amém? Já mostramos aqui O que significa A palavra apóstolo Que é Delegado Comissionado Enviado Embaixador Representante Diretamente do próprio Cristo Alguém que Recebeu a ordem Do próprio Jesus Nós vimos isso E vimos que a inspiração A inspiração Era Era exatamente isso Era essa atuação Direta de Deus Essa revelação Que Deus deu aos apóstolos Para trazer De forma que Deus Não deu mais ninguém Como se o próprio Deus Estivesse ali Ali Na pessoa dos apóstolos Tá É Posteriormente Outros dois apóstolos Tiveram que ser acrescentados Você sabia disso? Mas dois apóstolos Teve que ser acrescentado Quem foram? Os dois apóstolos Teve que ser acrescentado O primeiro Qual foi? Dos dois Alguém lembra? Matias Matias foi acrescentado Por quê? Para assumir o lugar de Judas Que havia se suicidado Tá Isso está lá em Atos 1 Do 15 ao 26 E o segundo apóstolo Que foi acrescentado Pelos propósitos Do eterno Deus Para levar a mensagem Do evangelho aos gentios Aos povos não judeus Foi o apóstolo Paulo Esses dois Não estão entre os doze Tá Não estão entre os doze Nós lemos aí o nome dos doze Não estão Nem Matias E nem Paulo Matias foi Para substituir Judas Que se suicidou Aí também passou a ser Um apóstolo de Cristo Depois veio Paulo Que embora Por muitos Não era reconhecido Como apóstolo Mas ele próprio Nas suas epístolas Ele se identifica Como sendo Apóstolo Só que ele disse Que ele é o menor De todos os apóstolos Mas é um apóstolo Ele se identifica Como sendo um apóstolo Tá Então Deus acrescentou Mais esses dois Apóstolos E Paulo ficou sendo conhecido Como o apóstolo Dos gentios Tá Amém Então na verdade A gente vê aqui Que houveram Doze apóstolos Mais dois depois Na verdade eram quantos Quatorze Né Só que Judas Ele era um apóstolo Mas só que ao mesmo tempo Ele era filho do diabo Né Ele estava ali Exatamente só para que se cumpriu Uma profecia Só para se cumprir Uma profecia Que um dos amigos De Jesus Tinha que se levantar O pé contra ele Tinha que trair ele Tinha que vender ele Por trinta moedas de prata Então ele estava ali Pela Pela eleição soberana De Deus Para aquela finalidade Para aquele propósito Judas foi eleito Por Deus Para isso Tá Para esse finalidade Para esse propósito Então Judas Na verdade A gente pode concluir Que ele De fato Não chegou a ser Verdadeiramente Um apóstolo de Cristo Não é verdade? Então Matias Foi O décimo segundo apóstolo Já que Judas Não foi um apóstolo Genuíno Verdadeiro Tá Era Comissionado por Cristo Tá Mas só ali Durante o ministério Ali Durante o ministério De Jesus Para cumprir a profecia Porque ele era Filho do diabo Jesus disse isso Tá Então na verdade Judas Não era um apóstolo Autêntico Certo Ele era um filho Do diabo Então no caso Eram onze apóstolo Mas tinham que ser doze Certo E aí a igreja Pela revelação De Deus Escolheu ali Em oração Em Atos capítulo Um no quinze ao dezesseis O Matias Para ser o apóstolo E aí Interou os doze Aí depois Alguns anos depois Deus levanta o homem Chamado Saulo de Tarso Que é conhecido Como Paulo O apóstolo Paulo Então na verdade Foram treze apóstolos E na teologia Existe uma confusão Porque Jesus prometeu Que eles vão sentar Em doze tronos Aí os teólogos Ficam brigando Quem então Se é doze tronos E tem treze apóstolos Quem vai sentar Nos doze tronos Um vai ter que ficar em pé Aí um desses dois Sem dúvida alguma Ou é Paulo Ou é Matias Os outros estão tudo garantidos Não tem dúvida Mas esses dois aí Tem só Tem uma cadeira Para Paulo e Matias Eles não vão brincar Daquela dança da cadeira Porque não funciona Na verdade Deus ele já tem estabelecido Quem que vai estar sentado lá Só que nós não vamos entrar Nesse debate Nesse mérito Certo Em nome de Jesus Tá bom Então amados Agora vamos falar aqui Outra questão importante Certo Mesmo que Nos dias atuais Alguns De uma forma Pré-potente Tem se intitulado Apóstolos Porque tem homens Se intitulando Apóstolos por aí Porém o certo É que o ministério Apostólico Cessou Desde que Deus levantou O último apóstolo Que foi Paulo E enviou ele O ministério apostólico Acabou-se Tá Ou poderia dizer Desde que morreu O apóstolo João Né Mas O correto dizer Que realmente Quando Deus levantou O último apóstolo Que foi Paulo O ministério apostólico Cessou Não existem mais apóstolos De Cristo Na atualidade Existem servos Ministros Obreiros Pastores Evangelistas Presbíteros Diáconos Mestres Como está lá em Efésios 4.11 Né Mas Apóstolos Não existe mais O genuíno apostolado Tá Então você vai ver Existe apóstolo no dia de hoje Ainda sim ou não Legitimamente Não existe Né Existe porque os homens Assumem esse nome Né Mas Na verdade Não é legítimo Não é bíblico Né Então o correto É dizer que Não existe mais apóstolos Nos dias atuais E ver alguém andar por aí Chamando de apóstolo É prepotência É altivez Está fora Da bíblia Ele está equivocado Certo O genuíno apostolado Não é um título De hierarquia Como os pastores Estão usando hoje Por exemplo Tem pastor que abre igreja Aí ele começa lá Como pastor Quando a igreja dele vai crescendo Ele se consagra a bispo Porque não Agora eu sou maior Né Isso aqui Eu vou ser maior do que os pastores Já tem pastor também Aqui já tem pastor Zezinho Pastor Heitor Pastor Clésio Pastor fulano Pastor Beltrano Não, então eu não posso mais ser pastor Eu sou maior do que eles Então eu vou ser bispo Aí daqui a pouco Consagra o bispo Zezinho O bispo Heitor O bispo Clésio O bispo fulano Beltrano Não, agora eu não posso mais ser bispo Porque eu tenho que ser maior do que eles Então eu vou ser agora Apóstolos Então eles estão usando Irmãos O ministério apostólico Como título de hierarquia Para definir quem é maior E isso é errado Isso não é correto Isso é antibíblico Então O genuíno apostolado Não é um título de hierarquia Como nas igrejas de hoje estão fazendo Também não é um diploma Graduado em faculdades Tem gente que acha que é uma faculdade Teologia Graduação Pós-graduação Eu sou aposto Bota um anel no dedo Né Um anelzão deste tamanho Eu sou aposto Não tem nada a ver isso irmão Não tem nada a ver Ninguém Ninguém irmão Tem um poder de se auto Intitular apóstolo Ninguém Se alguém se intitulou apóstolo Ele já não é apóstolo Porquê? Apóstolo é aquele que é enviado Eu não posso me enviar a mim mesmo O cara se chama Considerado apóstolo Tem que ter sido enviado por Cristo Então no momento Eu não posso me intitular Eu não tenho autoridade Nenhum homem nenhum nessa terra Tem autoridade de se intitular apóstolo E muito menos De intitular alguém ao apostolado É É Quando alguém se intitula de apóstolo Ou intitula alguém ao apostolado Olha como é uma heresia grande Né Eu nem posso me intitular apóstolo Irmão Olha No ano que vem Eu vou ser consagrado ao apostolado Tá Os obreiros vão estar aqui E vão me ungir ao apostolado Não Eu não posso fazer isso Eu não posso me autoproclamar apóstolo Ou então Não irmão No final do ano Nós vamos consagrar o pastor Zezinho Apóstolo Ele vai ser apóstolo a partir de agora Eu também não tenho essa autoridade Nem de me considerar apóstolo Nem de consagrar ninguém ao apostolado Tá Porquê pastor? Presta atenção como é sério isso Porque quando alguém se intitula Ou intitula outra pessoa A apóstolo Ele está dizendo que A inspiração de Deus ainda está atuando E o que significa isso? Porque a inspiração de Deus já acabou Já cessou Mas quando alguém se intitula apóstolo Ou consagra alguém a apóstolo Ele está querendo dizer Ou está dando a entender Que a inspiração de Deus ainda continua Então se a inspiração de Deus Presta atenção Se a inspiração de Deus Ainda continua Significa que a Bíblia ainda está sendo escrita Significa que a mensagem dos apóstolos Não foi completa Ficou pela metade Isso significa também Que nós podemos acrescentar Algumas coisas Algumas doutrinas As escrituras Olha como é sério isso Se alguém se considera um apóstolo Ou se intitula apóstolo Ou consagra alguém a apóstolo Eles estão dizendo o que? Que a inspiração de Deus continua Então quer dizer Opa a Bíblia ainda está continuando sendo escrita ainda Nós podemos acrescentar isso na Bíblia Está errado Olha a mensagem dos apóstolos Ficou pela metade Não foi dada completamente Ainda está continuando a inspiração Está errado Está errado Está? Na verdade irmãos É... Isso É um absurdo É uma verdadeira blasfêmia E é simplesmente Inconcebível Simplesmente concebível Sim Pois com certeza A inspiração de Deus Já cessou Já acabou O que nós temos hoje O que é Pastor Jadel? É a revelação Da vontade de Deus Através das escrituras As quais Inclusive Estão completas São perfeitas Não falta nada nelas Nós não temos inspiração Hoje irmãos A inspiração Só quem teve Foram os Apóstolos Está? Na nova aliança Depois de Cristo Somente os apóstolos Está? O que nós temos hoje É o quê? A revelação Através Das escrituras Presta atenção Para você entender Presta atenção Para você entender O novo testamento A doutrina No novo testamento Não existia Ela foi escrita Pelos apóstolos De Cristo Através da inspiração Que Deus deu Certo? Então Não pode mais nada Ser acrescentado A elas E nem tirado A inspiração Acabou Cessou O cano O cano O cano Quer dizer A régua de medir De alinhar Aquilo que é reto Fala da doutrina Correta A doutrina certa Tá? Então As regras certas Que a igreja deve seguir Que é o cano Sagrado Ele já foi fechado Concluído A inspiração De Deus Deus apóstolo Foi para pregar E para escrever Esse livro Já que esse livro Foi escrito Pela inspiração De Deus Hoje o que é que acontece? Nós recebemos A revelação Através Do Espírito Santo Para compreender O que está escrito Através da inspiração De Deus Deus deu aos apóstolos A inspiração Vocês estão entendendo? Eles escreveram a Bíblia E agora Deus dá a mim A você A revelação Para compreender O que está escrito Através da inspiração Amém? Então o que nós temos hoje É a Revelação Tá? Através das escrituras Para conhecer A vontade de Deus A doutrina verdadeira Genuína Chamada Chamada ortodoxa É Nós temos Tudo Amado Tudo O que nós Precisamos Tudo A Bíblia Tem tudo O que a gente Precisa João Chega a dizer Na sua primeira epístola Que nós temos A unção de Deus A unção dele Nos ensina De modo Nós não precisamos Aprender com mais Ninguém A palavra de Deus Nos ensina O que quer dizer Com isso? Ai pastor Não temos que aprender Com os pastores Que Deus levanta Para pregar a verdade Claro que temos Mas para aprender Com a verdade Porque se levantar Qualquer pastor Ou homem Pregando uma palavra Que não está escrito Nós não precisamos Aprender nada com eles Porque tudo que precisamos Está aqui Na palavra de Deus A inspiração Que Deus Deus aposta Para escrever essa palavra Nós agora devemos Buscar em Deus A revelação Para compreender ela Para entender Tá? E o que passar Do que está escrito Meu irmão Vem Do maligno Tá? Paulo disse lá 1 Coríntios 4 e 6 Vamos ler O que é que Paulo disse 1 Coríntios 4 e 6 Para nós não ultrapassar O que está escrito Mas Mas leia aí Leia 1 Coríntios 4 e 6 E eu irmãos Apliquei essas coisas Por semelhança A minha Apolo Por amor de vós Para que em nós Aprendares a não ir Além do que está escrito Não vos Ensoberbecendo A favor de um Contra o outro O que é que Paulo Está dizendo? Ninguém deve ir Além do que está Escrito Nós só podemos ir Até onde a Palavra de Deus Nos ensina Até onde a Palavra de Deus Nos orienta Até onde a Palavra de Deus Nos instrui Nós não podemos Ultrapassar isso Por exemplo No casamento A Palavra de Deus Me ensina Me orienta A ser fiel A minha esposa Se eu trair a minha esposa Eu estou indo Ultrapassando O que está escrito Ai não Mas eu vou ter duas mulheres Três mulheres Porque no Antigo Testamento O Salomão tinha Então eu estou indo Eu estou ultrapassando O que está escrito Porque a doutrina Diz que não Que eu tenho que ter Só uma esposa Só uma mulher E ser fiel a ela Só porém me casar com outra Se porventura A minha esposa morrer Tá? Então não podemos Ir jamais além Do que está escrito Quando por exemplo Eles ensinam Olha você tem que dar o dízimo Porque senão Você vai para o inferno Eles estão indo além Do que está escrito Porque a Bíblia não diz Que se eu não der o dízimo Eu vou para o inferno O dízimo é a doutrina Da antiga aliança Foi dada por judeus Foi abolida junto com a lei sacrificial Junto com o sábado Circuncisão Sacrifício de animal Foi abolida junto com tudo isso Então no momento Que o pastor Você vai para o inferno Se eu não der o dízimo Porque você está roubando a Deus E os ladrões Não vão herdar o reino de Deus Ele está indo além Do que está escrito Porque não A Bíblia não diz Se eu der o dízimo Eu vou para o inferno No momento que eles chegam E dizem Que o devorador É um demônio É o devorador O migrador É aquele demônio Que pula da saúde Para o casamento Pula do casamento Para a vida financeira É o migrador Fica para aqui e para acolá E tem o cortador Que é aquele que destrói tudo O devorador É aquele que vem arrebentando Com as finanças da pessoa E tudo isso são Manifestações demoníacas Mentira Mentira Eles estão indo Além do que está escrito A Bíblia não diz Em momento algum Que o devorador Era demônio Lá em Joel capítulo 1 Em Malaquias capítulo 3 Irmão A Bíblia deixa claro Que o devorador Era o que? O gafanhoto A lagarta A locusta O pulgão Os bichinhos que comiam O fruto do grão Da terra Tá? Deixa claro lá Até já falei um dia Brincando Eu nunca vi demônio Comer capim Como é que aquele gafanhoto Era demônio Se ele comia capim? Comia palha de milho Né? Estava lá o gafanhoto Comendo palha de milho O devorador lá De Malaquias 3 E de Joel Comia palha de milho Comia a palha do Do plantio Comia capim E demônio não come capim Então eles estão indo além Do que está escrito Então Nós Ele diz Nós não podemos ir Jamais além do que está escrito Então Estabelecer irmãos Estabelecer Ministério apostólico Hoje É ir além do que está escrito Se intitular apóstolo hoje É ir além do que está escrito Consagrar alguém ao apostolado Hoje É ir ultrapassar A palavra de Deus E a inspiração Ela está aqui Nós devemos nos basear Por Ela Por ela A questão do batismo Por exemplo Eu sei que o tertuliano Ele é considerado Por alguns Como o pai da igreja Foi um grande teólogo Um homem de mente Brilhante Esse tertuliano Do século segundo Do ano 200 Morreu no ano 220 Só para você ter ideia O cara era advogado O cara era tão inteligente Irmão Que ele Criou Mais de 500 Termos Teológicos Mais de 500 Palavras Para teologia Que ainda hoje é usado Uma palavra muito É Muito comum Um termo muito comum Que o tertuliano criou Que ele inventou Ele criou Né Foi a palavra Trindade Essa palavra Não tem na Bíblia Ela não existia Mas como A Bíblia mostra Que o pai É Deus Que o filho É Deus E que o Espírito Santo É Deus Aí veio aquela confusão Lá Já começou no segundo século Né Isso foi terminar lá No século quarto No concílio de Nicea O concílio de Éfeso O concílio de Calcedônia Né De Constantinópolis E o último de Calcedônia 381 Esses quatro concílios Para resolver esse problema Durou quase 300 anos Mais de 200 anos Essa confusão Sobre essa questão Da trindade Essa trindade E gente dizia Não Jesus não é Deus Não Ah não O Espírito Santo não é Deus Não é só uma força ativa Ele não é Deus Mas a Bíblia mostra claramente Jesus é Deus Depois nós vamos até trazer Um estudo sobre a trindade Não é bom isso aí Para a gente aprender O que é em trindade Falar um pouco da história E tudo mais Mas enfim E da Bíblia principalmente Obviamente Prova a trindade Ah o Espírito Santo não é Deus É uma força ativa Ah não Jesus não é Deus não Ele é uma criatura de Deus Ele não é Deus Mostrando claramente Que o Pai é Deus Que o Filho é Deus E que o Espírito Santo é Deus E estava lá esses homens de Deus Esses teólogos Debatendo sobre esse assunto Tertuliano lá orando Buscando Estudando sobre isso E os demais teólogos Aí até que o Tertuliano Deus deu a ele A revelação Não a inspiração Mas a revelação A inspiração foi só os apóstolos Deu a ele a revelação Desse nome Trindade Que significa o quê? Triunidade Um Deus que se manifesta Em três pessoas Uma pessoa é o Pai Outra pessoa é o Filho Outra pessoa é a Espírito Santo São três pessoas E ao mesmo tempo É um Deus só Aí isso aí Deixa a cabeça da gente Assim meio Meio doido Né? Meio perturbado Aí os camaradas Que não conseguiram crer nisso Aí ficaram dizendo Que não existe Esse negócio de triunidade Ficaram confusos Né? Mas a gente aceita Pela fé Porque a palavra de Deus Mostra Embora a gente não Sabe explicar Perfeitamente Tá? Então irmão Então não podemos Ir jamais além Do que está escrito Aí o Tertuliano Criou essa palavra Trindade Para defender a doutrina Da Trindade Que nós cremos Na Trindade Sim Nós somos uma igreja Trinitariana Nós cremos no Deus Pai Deus Filho E Espírito Santo Tá? Mas ele fez uma coisa errada Olha o que o Tertuliano fez Mateus capítulo 18 Não me lembro qual versículo Mateus 28 Não sei se é 28 Né? Os irmãos quiseram pegar rapidinho Para conferir Aquela questão do batismo Aí o Tertuliano E Jesus tinha dito Para os discípulos No original Ide E fazer discípulos De todas As nações Em meu nome Pronto Jesus falou isso No original Aí veio o Tertuliano Por causa da confusão Que estava tendo Da questão da Trindade É? Aí o Tertuliano Foi e acrescentou o quê? Batizando-os em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Aí ele acrescentou isso Quando ele acrescenta isso Irmão Mudou completamente A doutrina de batismo Da igreja Você vai olhar Você vai olhar em atos Todo mundo Vem se batizando Em nome da Trindade Pastor, mas se nós Não nos batizarmos Em nome da Trindade Nós não vamos estar negando A Trindade De maneira alguma Meu irmão Eu creio na Trindade Eu tenho certeza Que o Pai é Deus Que o Filho é Deus Que o Espírito Santo é Deus Mas eu não posso Ultrapassar o que está escrito Eu tenho que ir Dentro daquilo Que a Palavra de Deus Ensina Amém igreja? Então se eu for batizar Alguém em nome da Trindade Eu estou indo além Do que está escrito Porque a Palavra Me orienta a batizar Em nome de Jesus Amém? Então Só uns detalhes Para você ver Aí que Não vão além Do que está escrito Tá? Então nós não podemos Ir além do que está escrito Foi A inspiração Foi dada Aos apóstolos Para pregar E para escrever a Bíblia Hoje nós temos A revelação Dentro dessa inspiração E ela nos mostra Tudo nós precisamos saber Amados Tá? Tudo nós precisamos saber Então Criar ministério apostólico Hoje em dia Estão querendo dizer o que? Não a Bíblia pode continuar Sendo escrita Não, nós podemos Acrescentar isso na Bíblia Nós não podemos Acrescentar nada na Bíblia E não podemos também Tirar nada dela Ela tem que ser do jeito Que Deus inspirou Os apóstolos Amém? Por quê? Porque se Deus inspirou Os apóstolos daquele jeito Deus não erra Era do jeito Que Deus quis E pronto A doutrina perfeita Harmônica Só para você ter uma ideia Irmão A Bíblia já tem quase Dois mil anos Que ela existe Mil Ela foi Ela começou a ser Escrita Compilada Já no século Segundo Século terceiro Tá? Aí o que acontece? Começou a ser A ser compilada Começou a ser O cânon Porque assim Cada Mateus É um livro, né? João é outro livro Aí depois foram Foram pegar esses livros E formar o cânon O cânon sagrado Que estão todos esses livros, né? Isso foi feito lá Pelo século terceiro Século quarto Aí lá para cá Vem Essa doutrina Tem quase dois mil anos A Bíblia Mil e novecentos anos Mil e oitocentos anos Tá? O novo testamento Aliás, né? Que o antigo testamento Já tem muito mais tempo, né? Muito mais do que Dois mil anos Mas eu digo Novo testamento E olha meu irmão Sabe quanto por cento De erro a Bíblia tem? Com tudo isso? De cem por cento Noventa e nove por cento É coisas Corretíssimas E certíssimas Apenas um por cento Na Bíblia Tem erros Mas erros de que irmão? Às vezes apenas erro De grafia Apenas erros De colocação De palavra Não existe erros Na Bíblia Na questão de doutrina Que muda a doutrina A não ser Né? Essa questão Que a gente colocou Da questão Do batismo Que infelizmente O Tertuliano acrescentou E está aí Né? Mas A Bíblia Ela é perfeita Ela é completa Ela é a palavra de Deus Então Ela é a inspiração de Deus Então não precisa ser acrescentada Agora Biblicamente amados Para ser um apóstolo Precisava ter Algumas características Peculiares Particulares Únicas Impar Para ser um apóstolo Tem que ter Algumas características Abra a sua Bíblia lá Em Atos capítulo 1 Vamos ver aqui A primeira característica Que alguém Para ser um apóstolo Esse camarada aí Que são um apóstolo Que estão na televisão Nas rádios Se eles tiverem isso aqui Então eu vou me ajoelhar Beijar a mão deles E chamar eles de apóstolo Tá bom? Tá bom? Tá combinado igreja? Se eles tiverem isso aqui Que a Bíblia vai mostrar Né? Eu vou gravar um vídeo Colocar no canal do YouTube E dizer Rapaz Eu errei E esses homens realmente são apóstolo Tá bom? Mas vamos ver se eles têm Se eles tiverem Vamos se ajoelhar E beijar os pés deles Vamos lá Atos capítulo 1 Deixa eu achar aqui Vocês já acharam? Agora deixa eu achar Atos 1 Versículo número 21 É necessário pois Que dos varões Que conviveram conosco Todo o tempo Que o Senhor Jesus Entrou e saiu Dentre nós Começando desde o batismo De João Até o dia Em que ele Dentre nós Foi recebido em cima Um deles Se faça testemunho Da ressurreição de Jesus Preste atenção Pode parar bem aí Eles estão ali escolhendo O apóstolo Para substituir Judas Mas vamos ler aqui Peraí o verso É 23 E apresentando dois José Chamado Barçabás Que tinham por sobrenome Justo E Matias E orando disseram Tu Senhor conhece Conhecedor do coração De todos Mostra qual desses dois Tens escolhido Para que tome parte Nesse ministério Apostolado De que Judas Se desviou Para ir para o seu próprio lugar E lançando-os Ele sorte E caiu a sorte Sobre Matias E por voto comum Foi contado Com os doze apóstolos Amém Estão escolhendo Matias Ah pastor Mas foi a igreja Que jogou sorte ali Orou e caiu Mas preste atenção No detalhe Ele estava ali reunido O texto diz Alguns versículos antes Que tinha mais de Cento e vinte irmãos Ali reunidos E Pedro se levantou E disse Olha irmãos O Judas foi para o caminho dele Né Desencaminhou isso Se perdeu Foi para o caminho dele Então nós temos que escolher Um homem aqui Do nosso meio Que ocupa o lugar dele Como apóstolo Agora este homem Que vai ser escolhido Para ser apóstolo Ele precisa Será Pedro dizendo Ele precisa Verso vinte Verso vinte e um É necessário pois Que dos homens Que conviveram conosco Todo o tempo Em que o Senhor Jesus Entrou e saiu Dentre nós Deixa eu lhe perguntar Os apóstolos de hoje Viveram no tempo Que Jesus chegou E saiu dentro de nós Então pronto Aqui já morreu Aqui já acabou Falar o resto Até humilhar Né Mas vamos falar Então para ser apóstolo Tem que ter Estado Presente ali No tempo Em que Jesus esteve Né Tem que ter andado Com Jesus Desde o batismo De João Certo Isso é a primeira Característica Amém A segunda Característica Então para ser apóstolo Tem que ter Andado com Jesus Tem que ter visto Jesus Aqui Segundo Perdão Segundo Tem que ter visto Jesus Ressuscitado É Mesmo Que tenha sido Depois de Jesus Ter subido para o Pai Para ser um apóstolo O camarada pode ser um apóstolo Se ele tiver visto Jesus Mesmo que Não Mas Jesus Morreu Ressuscitou Subiu Sentou lá no céu Tudo bem Mas Ele tem que ter visto Jesus Ressuscitado Ou no período de 40 dias Que Jesus passou aqui ainda Naquele período Ou mesmo Jesus De Jesus ter subido Mas ele tem que ter visto Jesus Porquê? Porque Paulo Para ser um apóstolo Ó Primeira Coríntios 15 Do 3 ao 8 Atos 28 Do 3 ao 15 Atos 22 Do 17 ao 18 Mostra que Paulo Viu Jesus Mostra claramente Que Paulo Viu Jesus Tá É O apóstolo Paulo Ele diz Lá Em Atos 22 Né E Atos Vamos ler Vamos ler Primeiro Vamos ler Primeira Coríntios 15 Primeira Coríntios 15 Do 3 ao 8 Vamos lá Porque primeiramente Vos entreguei O que também recebi De Cristo Que Cristo morreu Por nosso pecado Segundo as escrituras E que foi sepultado E que ressuscitou Ao terceiro dia Segundo as escrituras Que foi visto Por Pedro Cefa né E depois pelos 12 E depois foi visto Uma vez Por mais de 500 Irmãos Dos quais vive Ainda a maioria Mas Alguns já dormem Também Depois foi visto Por Tiago Depois por Todos os apóstolos E por derradeiro De todos Me apareceu Também a mim Como um Nascido fora No tempo Um abortivo Então Paulo Pastor Mas Paulo Não andou com Jesus Não viu Jesus Andou com Jesus Mas ele viu Jesus Depois Que Jesus Tinha subido Para o Pai E se ele apareceu Também a mim Como um nascido Apareceu a todo mundo Apareceu os 12 A 400 irmãos Que muitos morreram Mas estão vivos Ainda hoje E por último Ele resolveu Aparecer também a mim Eu vi também Jesus Paulo está dizendo Lá em Atos 28 Se eu não Tiver equivocado Atos 28 Do 13 ao 15 28 Não irmão Essa passagem aqui Eu Essa passagem aqui Eu coloquei errada Eu vou ver direitinho Mas Atos 22 Atos 22 Atos 22 Como é que pode Colocar passagens Equivocadas 22 Paulo diz assim E aconteceu Atos 22 17 18 E aconteceu Que tornando eu Para Jerusalém Quando orava no templo Foi arrebatado Para fora de mim E via aquele Que me dizia Ele está dizendo Que viu Dá-te pressa E sai apressadamente De Jerusalém Porque não receberão Teu testemunho Acerca de De mim Peraí pastor Mas a Bíblia não está dizendo Que Paulo viu Jesus O texto é claro Dá-te pressa De Jerusalém Porque não receberão O testemunho Que tu vai dar A meu respeito Então quem era Que estava falando com o Paulo Era Jesus Que o testemunho Que Paulo dava De quem era? De Jesus Então Paulo está dizendo aqui Que viu Jesus Ele orou no templo Ele diz que o Espírito dele Saiu para fora dele E ele viu Aquele que falava com ele Era Jesus Então por isso Paulo foi apóstolo Então a segunda característica Para ser um apóstolo Meu irmão Precisa ter visto Jesus Ressuscitado Então se esses apóstolos Que estão aí Irmão Viram Jesus ressuscitado Viram Jesus ressuscitado Então de fato Eles são apóstolos Se não viram Não são Amém pessoal? Terceira característica Tem que ser rápido O tempo está voando Tem que ter sido enviado Pelo próprio Cristo Ou seja O próprio Jesus Tem que ter falado com ele Pessoalmente E não por meio de alguém Dizendo que recebeu Uma revelação de Deus E tal Olha Para ser um apóstolo Tá Isso aqui Está em Mateus capítulo Marcos capítulo 13 Aí mesmo em Lucas 6 Que a gente leu Do verso 12 né Jesus chamou os que ele quis E enviou eles E deu a eles o nome de apóstolo Para ser um apóstolo Outra característica A pessoa precisa ter Visto Jesus Jesus ter falado com ele E ter dito Olha vá Porque o apóstolo Lado não é enviado Né Apóstolo de Cristo Quer dizer enviado De Cristo Comissionado por Cristo Proprio Cristo Tem que ter falado com ele Tem que ter dito vá Né Vai Faça isso Faça aquilo Faça aquilo Então meu irmão Para alguém ser um apóstolo Ele tem que ter Visto Jesus E ter Jesus ter dito para ele Vá E faça isso E faça aquilo Será que esses apóstolos atuais Viram Jesus? Será que esses apóstolos Que estão aí na rádio Na televisão Eles viram Jesus E Jesus diz para eles Vão e faça isso Faça aquilo Porque está registrado Aqui nas passagens De Marcos 13 Do 13 ao 15 Né Vamos ver É bem rápido Dá tempo Marcos 13 Do 13 ao 15 Não Marcos 3 Irmão Que 13 Eu estou atordoado Marcos 3 Eu li tanto de ontem para hoje Que eu estava aqui Enxergando um nome Bem miudinho Embaraçado E olha que a minha visão É de águia Viu Minha visão Vou lhe dizer Você botar Uma cabeça De um alfinete Vim Aquilo lá Te iria procurando E opa Está ali Eu estou vendo E grande Desse tamanho Para a glória de Deus Viu Marcos 3 Do 13 ao 15 Subiu ao monte E chamou para si Os que ele quis E vieram a ele E nomeou doze Para que estivesse com ele E os mandasse A pregar Para que tivesse poder Para curar De curar as enfermidades E expulsar os demônios Então Jesus chamou os doze E os enviou Presta atenção Ele chamou Quantos irmãos? Os doze E depois ele fez o quê? Os enviou E disse vão Não foi isso? Vão E pregam o evangelho Cura os enfermos Expulsa os demônios Cura os leprosos Ressuscite os mortos E recebe de graça Não é Mateus 10 e 8 Está assim Lá em Atos 26 Do 13 ao 8 Por isso que Paulo é apóstolo também Mas Estou aqui querendo mostrar Não é isso Provar o apóstolo de Paulo Que eu sei que ele é apóstolo Atos 26 Do 13 ao 18 Será que eu não errei Essa passagem também Meu Jesus amado Atos 26 Do 13 Ao 18 Vou até marcar aqui Onde eu errei Para poder 26 Do 13 Ao 18 Vamos lá E ao meu dia Ó rei Eu vi no caminho Uma luz do céu Que excedia o esplendor do sol Cuja claridade me envolveu A mim E os que iam comigo É Paulo falando Narrando por rei a gripa É E caindo nós todos por terra Ouvi uma voz que me falava Em língua hebraica E dizia Saulo, Saulo Por que me persegue Dura coisa Te é recalcitar Contra os aguilhões Disse eu Quem é senhor Ele disse Eu sou Jesus A quem tu Persegues 16 Aí Jesus falando Mas levanta-te E ponte sobre os teus pés Porque te apareci Para isto Para te pôr Por ministro E testemunha Tantas coisas que tens visto Como daquelas Pelas quais ainda Te apareceria ainda O que Jesus está dizendo Apareceu 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 Eu te apareci Para ele Agora você vai ser meu ministro Eu estou lhe enviando Eu estou lhe comissionando Eu estou lhe delegando Eu estou lhe dando uma obra Para você fazer Isso é ser uma aposta Para você ter ouvido Jesus Para você ter mandado ele fazer Diretamente Jesus Tem que falar diretamente com Jesus O último texto Que eu coloquei aqui Atos 22 Volta só um pouquinho 22 Nós já lemos ele Mas tem um versículo a mais Que a gente precisa ver 22 Do 17 ao 21 E aconteceu Mais uma vez Paulo está narrando aqui É Sobre o seu chamado E aconteceu Que tornando eu Para Jerusalém Quando orava no templo Fui arrebatado Para fora de mim E via aquele Que me dizia Dá-te pressa E sai apressadamente De Jerusalém Porque não receberão Teu testemunho A respeito de mim Agora Paulo ia dar Este testemunho Porque ele simplesmente queria Ou porque ele estava Sendo ordenado Enviado Comissionado Como apóstolo Veja o verso 19 E eu disse Senhor Eles bem sabem Que eu lançava na prisão E açoitava Na sinagoga Quem criou em ti E quando o sangue De Estevão Tua testemunha Se derramava Também eu estava presente E consentia na sua morte E guardava as vestes Dos que o matava E disse ele E ele me disse Jesus Verso 21 Vai Porque hei de enviar-te Aos gentios De longe A palavra apóstolo Significa Enviado Comissionado Delegado Jesus Paulo está ouvindo O próprio Jesus Falar com ele Amém pessoal É o próprio Jesus Que está ali Jesus já ressuscitou Já está lá no céu Mas ele apareceu A Paulo Para ser um apóstolo Tem que ter visto Jesus ressurreto E tem que ter recebido A ordem da boca Do próprio Jesus Jesus está dizendo Paulo O teu testemunho O teu apostolado Não é aqui em Jerusalém Eu te envio Aos gentios De longe Paulo Tu vai pregar Longe Gentios Na Espanha Na Grécia Na Itália Tu vai andar Pelo mundo Paulo Tu vai ser um apóstolo Missionário Eu estou te enviando Aos gentios De longe Por isso O apóstolo Dos gentios Porque Jesus Designou Eu te envio Aos gentios De longe O que é isso? Você será Apóstolo Dos gentios Não é? Então você vê o que? Jesus falando diretamente Com ele Amém? Será que esses apóstolos Que estão aí Irmão Viram Jesus Ressurreto E Jesus falou Diretamente com eles Que eles tinham que ir Sim ou não? Com certeza não Com certeza não E o quarto ponto Das características De um apóstolo Essa aqui Nós não vamos ler Os versículos não Irmão Você vai notar Se tiver caneta Porque senão Vai dar meia noite Tá? Vai notar Se tiver caneta Ele vai para casa Para ler Aí se tiver dúvida Liga para mim Pastor Eu li esse versículo Mas eu não entendi Ou então Sexta-feira que vem Você fala comigo Quarta-feira tá? Mas está bem direitinho Aqui os versículos Por enquanto Eu só errei um Né? Uma passagem Quarta característica Eu passei uma porta Tem que ter isso aqui Se não tiver Não pode ser a porta Tem que operar sinais E prodígios extraordinários Com autoridade Mediante a pregação Do genuíno evangelho Presta atenção Presta atenção Tem que operar sinais E prodígios Extraordinários Né? Com autoridade Com autoridade E mediante a pregação Do genuíno evangelho Ou seja Para ser um apóstolo A quarta característica E última aqui Que nós colocamos Listamos aqui hoje Tem que ser uma pessoa Que faça milagres Extraordinários Com autoridade Igual Paulo Levanta e anda Ao cego Enxergue Em nome de Jesus Levanta Fazer-se com autoridade Pastor Mas tem uma aposta Ela diz O que faz? Mas a segunda coisa Ele não tem Mediante a pregação Do genuíno Evangelho E nem isso Eles fazem Eles não fazem O que atua lá O espírito do engano Segunda Testamento Capítulo 2 Sinais de prodígio Para enganar Apocalipse Capítulo 16 Capítulo 16 O demônio Semelhante a Han Que opera Milagres Mateus 24 24 Sugirão Falsos profetas Farão tão grandes Sinais de prodígio Se possível Enganar até os escolhidos É isso que está Operando esses camaradas Lá Por quê? Porque os verdadeiros Apóstolos Fazem um milagre Extraordinário Com autoridade Mas pregando O genuíno Evangelho Do rei Não era mentindo Não era distorcendo A palavra Não era pedindo Dinheiro de ninguém Tá? Era pregando Arrependimento Conversão Salvação Vida eterna Com simplicidade Com autoridade Com poder de Deus Mas com a verdade bíblica Com a revelação de Deus E a inspiração de Deus E essas referências Estão aonde? Marcos 3 14 e 15 Marcos 3 14 e 15 Lucas 10 e 19 Mateus 10 e 8 Atos 2 e 43 Atos 5 Do 12 ao 16 E 2 Coríntios 12 Versículo 12 Tá aqui A mensagem está gravada Né? Vocês vão ver no Youtube Tá? Então Para ser filho Preste atenção Quatro características Aqui para ser um apóstolo Tem que ter isso Tem que ter Andado com Jesus Se não andou com Jesus Tem que Ter visto ele Pelo menos Ressuscitado Isso aí não pode faltar Para ser apóstolo Tem que ter visto Jesus Ressuscitado Tem que ter Visto Jesus E ouvido Jesus Falar E ordenar Ele ir E dizer o que ele tinha que ir fazer Para ser apóstolo Sim Tem que ter sido enviado Pelo próprio Cristo Tem que ter Falado com Jesus Nenhum deles Viu Jesus Ressuscitado Nenhum deles Operam sinais E prodígios Extraordinários Com autoridade Mediante a pregação Do verdadeiro Evangelho Os milagres que eles fazem É igual os milagres Da guerra católica Igual os milagres Do espiritismo Da macumba Da umbanda Do mesmo jeito Através de amuletos Idolatriz E tudo mais Mas não como os apóstolos De Cristo Então eu disse Que se Ficasse provado Pela Bíblia Que esses apóstolos De hoje Tivessem As exigências Que a Bíblia exige Que o caba tem que ter Para ser um apóstolo Nós ia reconhecer Como os apóstolos Mas fica provado aqui Que eles não tem As características De um apóstolo Eles não cumpriram As exigências Que a Bíblia exige Para que uma pessoa Seja qualificada Um apóstolo E para concluir Amados Nós sabemos Que muitos homens Notáveis Foram levantados Na igreja Desde a sua fundação De dois mil anos Atrás A igreja tem Dois mil anos De história Muitos homens Notáveis Foram levantados Na história Da igreja Homens de Deus Homens cheiros Do Espírito Santo Cheiros do poder Cheiros da autoridade Houve o período Apostólico Denominado De o período Da igreja antiga Ou igreja primitiva Que é a primeira igreja Igreja dos apóstolos Até o primeiro século Para chamar de igreja antiga Igreja primitiva Houve também O período da patrística Os denominados Pais da igreja Que vieram Depois dos apóstolos Que duraram Do segundo século Até o sétimo século No máximo Houve esse período A igreja antiga Igreja primitiva Primeiro século De Jesus Cristo Até o ano 100 Do ano 101 Até o século 7 Tá Foi a era patrística Homens de Deus Se levantaram Homens que defenderam A igreja Defenderam a doutrina Defenderam a obra de Deus A genuína palavra Que sistematizaram A doutrina Que fizeram declarações De fé Para facilitar A nossa compreensão Das escrituras E houve também O período da reforma Que foi dividido Em dois momentos Os pré-reformas Reformadores Que foi do século 12 Até o século 15 E os reformadores Que teve início No século 16 Até o século 17 E esses reformadores Exerceram seu ministério No meio de muitos conflitos Inclusive até de guerras Mas depois de uma guerra Chamada a guerra dos 30 anos Que durou de 1618 Que durou de 1618 Até 1648 Onde uma série de tratados Que ficou conhecido como A paz de Westfalia Pôs fim aos conflitos Pôs fim aos conflitos Entre os católicos e protestantes Sim Mas em meio a tudo isso Tudo isso Esses homens de Deus Levantaram Que lutaram Que brigaram Os primeiros apóstolos Da igreja Primeira igreja Primitiva Antiga igreja Os pais da igreja Do século II Até o século VII Tá Os pré-reformadores Do século XII Até o século XV Os reformadores Do século XV Até o século XVI Com tudo isso Amados Jamais surgiu alguém Com as características apostólicas No meio da igreja E nem jamais surgirá Porque essas características Foram exclusivas Dos apóstolos de Cristo Sim Foram exclusivas Dos apóstolos de Cristo Então aqui Eu finalizo esse primeiro estudo Já deixando aqui Um trechozinho Para o estudo Da sexta-feira que vem Mas afinal Quem são Esses doze Esses apóstolos Doze não Esses treze né Vamos dar o Judas também Esses quatorze apóstolos Quem são O que eles fizeram Porquê e para que Jesus escolheu eles Onde eles trabalharam Como foi a vida deles E a obra deles Como e quando eles morreram E o que eles deixaram Para nós Nós vamos ver isso Irmãos No próximo estudo Na semana que vem E o que eles fizeram E o que eles fizeram